Não há desconhecimento do racismo. Todo mundo sabe que o racismo existe. Mas há uma resistência, há uma recusa em pensar o Brasil a partir da sua história. Porque, historicamente, a nossa relação é de dominação, de expropriação das terras, de genocídio. Foram 500 anos de massacre, de racismo, preconceito, e que continua ainda. Quer dizer, práticas que vão reproduzir, em última análise, esse processo de gênese da violência estrutural que formou a identidade latino-americana e que tem como base a anulação direta e real da vontade do outro. Ao mesmo tempo que essa outra população chegava como mão de obra, como trabalhador escravo. A cada 10 anos da história do Brasil, 7 anos, foram vividos sob o regime de escravidão. Cerca de 100 etnias negro-africanas foram trazidas durante aqueles 3 séculos e meio. Não é possível pensar o Brasil se a gente não pensar que ele foi fundado na violência, fundamentalmente na violência contra negros e indígenas. Entre o extermínio absoluto e a sutil colonização cotidiana que a gente dá nos mais diferentes passos e olhares, existe toda uma gama de coisas. E a psicologia, infelizmente, já foi e ainda é usada para essas formas de controle social. Eu acho que a psicologia passou por algumas fases importantes serem levantadas com relação ao que poderia ser uma interface com os povos indígenas. Primeiro lembrar que a dimensão psicológica, a dimensão subjetiva, ela está presente desde o século XVI, aqui no início da colonização, essa marca importante na história do continente e do que hoje é o Brasil. Eu acho que a gente pode levantar dois marcos principais. Um deles é a antropofagia, quer dizer, esse etos indígena próprio dos Tupinambá, que era essa ideia de devorar o outro no sentido de incorporar os valores do outro. Só para a gente ter uma ideia da importância que tem essa história da antropofagia, quando a gente estava ali naquela passagem do século XIX para o século XX, teve a semana de ar de 22 aqui, o tema quase central dela era a questão da antropofagia, pelo Oswald de Andrade, que quer um pouco buscar essas raízes brasileiras, naquele momento vai atrás disso e encontra a antropofagia como grande símbolo. Então é uma coisa bastante central no que a gente pode chamar de uma psicologia do povo brasileiro. Um segundo momento é importante ressaltar a história do imaginário nacional, quer dizer, a construção do imaginário nacional passa diretamente pela questão dos povos indígenas. Um pouco romantizado, um pouco torto ali com o José de Alencar, o Guarani, mas que, torto ou não, está diretamente participando da ideia de povo, da ideia de nação. Está fundamentada a identidade nacional aí também, né? A gente parte dessa leitura para compreender o quanto que o sofrimento vivido hoje pelos grupos indígenas, ele advém dessa relação histórica de muita desigualdade e muita dominação. O pensamento psicológico, ele vem antes da organização, da profissão no Brasil. Ele entra via medicina e via educação. A gente sabe que a psicologia, no seu nascimento, ela faz um alinhamento com as teorias eugenistas. As teorias raciais chegaram no Brasil um pouco mais tarde do que estava na Europa, digamos assim, no final do século XIX. Mas foi absorvida muito rapidamente pela elite intelectual. Era o momento do fim da escravidão. A abolição, ela acontece a partir de uma lei com dois artigos que diz que está abolida a escravidão no país. Segundo artigo que revoga as leis anteriores, mas nada foi feito naquele momento para que a população negra fosse inserida na população brasileira como um todo. A boa parte dos intelectuais da época começaram a se apropriar das teorias raciais para justificar a fixidez, a não mobilidade entre as classes. Há na ideia de raça biológica um determinismo, uma não possibilidade de superação. Então pensa-se que tem humanos inferiores e humanos superiores e isso é uma construção biológica. Uma figura expoente desse final do século XIX vai ser o médico Raimundo Nina Rodrigues. Ele vai desenvolver uma série de estudos onde de alguma forma ele vai estabelecer uma associação entre determinadas características étnico-raciais e determinados problemas sociais. Como por exemplo criminalidade, degenerescência da população. A psicologia se utilizou desse saber científico para se constituir como uma ciência. No sentido de fazer testes que mediam a inteligência, testes de classificação emocional. Trabalhava com a psicometria, com a medição dos crânios, justificando as diferenças e as desigualdades sociais por causa desses parâmetros psicométricos. Mas o Nina Rodrigues, ele também vai ser fundamental para fazer aquilo que a gente chama que é subjetivar o negro. Porque até antes dele, o negro não tinha subjetividade, vamos chamar assim. Se tratava da massa negra, se tratava de um contingente de ex-escravos. A miscigenação seria aquilo de mais repudiado na teoria eugênica. Então ela simplesmente diria que o Brasil não ia dar certo, porque nós somos um país basicamente miscigenado. Então como eles fizeram? Eles pegaram e disseram que a miscigenação não é tão ruim assim, contanto que o país se torne um país de brancos. E aí a imigração europeia, que o Brasil faz acordos bilaterais e atrai imigrantes europeus e depois japoneses e depois do Oriente Médio, em função de uma perspectiva de embranquecimento dessa sociedade. Tinha uma intenção, uma intenção ideológica de quem eram as pessoas que deveriam compor esse país. Você vai ter no começo do século XX muitos intelectuais que vão se dedicar à psicologia. A psicologia também se funda nos estudos das relações étnico-raciais. Porque os primeiros cursos de psicologia social no Brasil são oferecidos por pessoas que estão ligadas ao estudo dessa temática. Então você vai ter aqui em São Paulo o médico Raul Brickett, depois você vai ter o Arthur Ramos, discípulo do Nina Rodrigues. E todos esses intelectuais, eles estão envolvidos e fascinados com o universo da cultura negra, com a produção cultural afro-brasileira, mas sobretudo com a religiosidade do afro-brasileiro. Depois de 20, na década de 30, a ideia de cultura começa a prevalecer sobre a ideia biológica e hereditária. Então fatores econômicos, sociológicos, começam a fazer parte daquilo que é a ideia de classificação dos povos. E aí o maior representante disso no Brasil é o Gilberto Freire, que bebe no Franz Boas, que é um culturalista, e traz para o Brasil essa ideia de que não existe raça biológica, mas existem culturas inferiores e superiores. E a partir dessa ideia de cultura, ele fala, eu tenho que valorizar a miscigenação. Mas de uma forma muito hierárquica, né? No caso da Grande Senzala, ele fala muito das amas de leite, do afeto ou da própria sexualidade do homem branco que se inicia com essas mulheres escravizadas, que no fundo são estupros, né? E aí ele vai montando essa ideia de que todo mundo responde, nosso Brasil miscigenado, nosso lindo Brasil de mistura das raças, né? E sem mostrar a violência que teve, né? A mistura da raça se inicia com uma sessão de estupro das mulheres negras, né? Uma limitação desses estudos feitos no período de 30 até 50, né? É que eles se limitam apenas a descrever a ocorrência do preconceito racial operando, né? Mas eles produzem muito pouco conhecimento sobre aquilo que a gente poderia fazer para promover a igualdade étnico-racial. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo está chocado com o que o ser humano foi capaz de produzir, né? A partir dessa ideia de raça. E o Brasil, ele não para de ser apontado por vários estudiosos nessa época como o paraíso racial, ou seja, onde brancos e negros e indígenas vivem muito bem. E aí o projeto Unesco tem a intenção de tentar entender que tipo de relação se construiu aqui e por que as relações raciais brasileiras, elas são harmoniosas. Em 1955, então, sai o livro dos resultados desse estudo da Unesco em São Paulo, organizado pelo Roger Bastidi e Floresta Fernandes, com a participação Daniela Ginsber e a Virgínia Leone Bicudo. A surpresa é que nenhum dos pesquisadores do projeto Unesco conseguiu dizer que havia harmonia racial. A derivação desses estudos, né? Ela irá ajudar a destruir a ideia de que no Brasil não haveria preconceito. E o que é o mais importante? É pensar que nessa época se descobre que o racismo, ele não é apenas o legado da escravidão, como colonização, mas até hoje tem algo que legitima diariamente o racismo brasileiro. Os estudos de interculturalidade, eles vão tentar compreender, ainda mais na psicologia, que forma que acontecem as relações entre grupos diferentes culturalmente. Quando que se dá de forma violenta? Quando que a hierarquia vai mostrar uma diferença de posições na sociedade? Não tem uma romantização que haveria atrás da palavra multicultural. Na PUC de São Paulo, nós temos a psicóloga Daniela Ginsber, que vem e funda na pós-graduação em Psicologia Social e começa os estudos interculturais no Brasil. E o professor Arrigo Angelini na Universidade de São Paulo. E posteriormente, no final dos anos 70, em 79, a gente tem a publicação da introdução em Psicologia Intercultural do professor Geraldo José de Paiva. Um momento importante para ser ressaltado é quando a psicologia se aproxima das questões indígenas enquanto profissão mesmo. Que é um momento que a gente pode localizar, talvez entre os anos 60, entrando nos anos 70. É a psicologia que vai entrar um pouco nesse campo do que a gente pode chamar do conhecimento da espiritualidade dos povos indígenas. Porque a espiritualidade, ela sempre foi tabu para a psicologia. Sendo que para os indígenas, reflete a centralidade da concepção de mundo e de homem. Então psicólogos vão se utilizar de técnicas e de metodologias que remetem diretamente à matriz espiritual, ao cotidiano ritual dos povos indígenas. Uma outra utilização importante é com a linha da psicologia analítica, que vai utilizar muito dos mitos indígenas. O mito que atravessa também os povos africanos, atravessa também os povos do Oriente, os povos indígenas vão ser mais um dos povos que vai contribuir com essa riqueza do mito para essa linha da psicologia analítica. Se a teropologia no passado contribuiu com uma infinidade de material sobre os povos indígenas, eu acho que a psicologia pode se debruçar sobre esse material e tomar cuidado para não cometer os mesmos erros. Um desafio para a gente na psicologia é começar a construir, a criar, produzir psicologia a partir também do conhecimento dos povos indígenas. E destacar a importância que teve a pesquisa que a professora Silvia Leni, que é uma professora que é muito importante na psicologia, em 2002 ela fez um projeto sobre as emoções culturais no Chavante, junto com um filósofo e uma outra psicóloga. Olhando numa linha do tempo, então, você vai ter só a partir da década de 90, com os estudos da professora Iraí Caroni, da professora Maria Aparecida Bento, da professora Edith Pisa, um giro nesses estudos que vai começar a investigar o tema da branquitude, a identidade étnico-racial da pessoa de cor de pele branca. O livro sobre branquitude, ele começa a se desenhar na minha cabeça quando eu estava fazendo o meu mestrado e lia muito sobre o que Florestan Fernandes escreveu e ele diz que a escravidão deformou a personalidade do negro, mas ele não fala nada sobre a personalidade do branco. Mas o Florestan Fernandes, ele é bárbaro, ele é um dos intelectuais que a gente mais respeita e eu me perguntava como é que ele não se atentou, não escreveu sobre a deformação da personalidade do branco. Porque se a escravidão deforma a personalidade do negro, imagina a do branco que foi escravizadora. E as pessoas não gostavam muito dessa discussão, porque ele é muito respeitado no movimento negro, nos territórios progressistas e eu respeito ele, mas eu só pensava se um cara dessa envergadura, com essa visão que o Florestan Fernandes tinha, não consegue ver o lugar do branco nas relações raciais brasileiras, a gente precisa prestar atenção nisso. O que se deve ter em vista é que a branquitude, ela aparece como forma de perceber o mundo. Logo, isso também aparece na ciência psicológica. O olhar sobre o mundo, ele é produzido a partir da branquitude. Em tempos mais contemporâneos, o Conselho, o Sistema Conselhos de Psicologia rapidamente respondeu a esta demanda colocada pela sociedade de pensar as relações étnico-raciais e se organizou, produziu conhecimento, produziu normativas e portarias para lidar com isso. Um momento importante foi quando a Comissão Nacional de Direitos Humanos, coordenada por Marcos Vinícius de Oliveira, pautou a questão racial e a discriminação racial. A nossa orientação política foi de discutir a subjetivação do preconceito na forma de sofrimento, o que gerou uma das campanhas mais bonitas do Conselho Federal em todos os tempos. A chamada dela era o preconceito racial humilha, humilhação social faz sofrer. Esse foi o primeiro tema de campanha de direitos humanos da entidade, que trabalhada nacionalmente, foi também trabalhada então no CRP de São Paulo. A gente fazia eventos e manifestações para garantir publicidade para aquela nossa campanha. E aí eu diria que ocorreu um dos momentos mais preciosos da minha gestão e do qual eu, como presidente do Conselho, tive a sorte e a honra de participar. Nós optamos por fazer o lançamento no Fórum Social Mundial e os nossos companheiros de Porto Alegre convidaram o Movimento Negro de Porto Alegre e uma população quilombola que vivem ali no entorno de algumas comunidades e que atenderam prontamente. E o clima foi ficando um clima de muita emoção e eu me aproveitei, evidentemente, desse clima todo para fazer a minha fala dizendo que o Conselho Federal, naquele momento, com o lançamento da campanha, se associava a essa questão. E eu lembro de ter terminado com a frase que zumbi está vivo, está aqui entre nós. E foi apoteótico. E nós tivemos eventos e manifestações em todo o Brasil. E ela foi uma campanha de sucesso, porque ela repercutiu muito. Foi uma campanha que eu trago presente na minha memória com muito carinho, muita admiração. Marcos Vinícius era presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia na época. E ao longo desse tempo todo, Marcos foi um grande companheiro nosso, parceiro, para realizar trabalhos, para pensar ações políticas no campo da psicologia. Eu diria que esta campanha sai primeiramente na cabeça do Marcos Vinícius. Esse era um tema que fazia parte da vida dele. Foi uma grande perda o assassinato do Marcos. Perder uma grande pessoa, uma pessoa muito comprometida com a psicologia, comprometida com o enfrentamento ao racismo. Inevitavelmente, ele vai fazer uma falta, produz uma lacuna que não se supera. A única forma de superação é nós que ficamos aqui, fazer o melhor e procurar manter vivo a memória de Marcos Vinícius. Depois que a campanha foi aprovada, o representante do CRP de Brasília, Edmar Carusca, me procura e dizia, Jesus, que tal a gente fazer o texto de uma resolução? Porque aí a gente amarra. Além de ter a campanha, a gente também tem uma resolução que possa orientar a categoria. E a gente assim fez o primeiro texto, ou o texto inicial dessa resolução 018, que foi encaminhada para o CFP e depois de trabalhada foi publicada ainda esse mesmo ano de 2002. Uma resolução importante que marca a necessidade como um princípio ético da atuação profissional, o compromisso com o combate ao racismo, o enfrentamento ao racismo como um princípio ético do exercício profissional. De maneira bem sucinta, ela disse que o profissional da psicologia, ele não pode nem promover o racismo, nem ser conivente com eles. Essa resolução, para a maioria dos psicólogos, ela é desconhecida. Então, na realidade, a gente vem nos espaços de discussão, ainda pautando o acesso da categoria a essa resolução. Os povos indígenas, de maneira geral, lá em 2004, por meio do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, chamaram a psicologia e falaram, nós estamos com um problema aqui. Como é que vocês vão ajudar a gente a resolver o problema? E logo em novembro, teve o primeiro seminário, Subjetividade de Povos Indígenas, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente ficou lá, esses três dias, escutando as histórias e participando de rodas, de debate, de troca. Foi muito impactante. E eu voltei com essa missão de tocar no Estado de São Paulo, o que naquele momento a gente entendia como a aproximação da psicologia às questões indígenas. Então, nós passamos um ano mandando cartas, tentando descobrir aonde existiam psicólogos. Apareceram três, depois de um ano. Aí nós sentamos ali poucos, eu, Lumena, Teixeira e tal, e começamos a procurar por uma interface com outras disciplinas que têm mais tradição, como a antropologia, a história. E começamos, então, a estabelecer interlocuções. Aí você mergulha e institucionaliza, digamos assim, dá esse contorno mais institucional para a preocupação da psicologia enquanto ciência e profissão, em relação direta com as populações indígenas. Em 2006 para 2007 é que a gente conseguiu formalizar o grupo de trabalho dentro da estrutura do CRPSP. E aí realizamos um evento, dois eventos, se não me engano, em 2007, no contexto multiprofissional. E aí materializou-se um grupo de trabalho e começou a fomentar eventos. Desde então a gente conta com a parceria e a produção conjunta dos antropólogos, inclusive no próprio grupo de trabalho. A gente sempre teve a antropóloga Vanessa Caldeira conosco, que foi uma parceria fabulosa. Sem ela a gente não teria caminhado como caminhamos. Além das lideranças e dos professores indígenas para construir conosco as diretrizes para esse trabalho. Nesse caso eu acho que a psicologia ela tende a ajudar muito, tentando entender um pouco mais esse sofrimento e tentando minimizar um pouco mais esse sofrimento. Uma discussão com as comunidades tradicionais, com a população um pouco mais vulnerável. Em 2009 elaboramos um ciclo de oficinas, convidando todos os profissionais interessados de cada região, junto com os indígenas da região, para discutirmos duas coisas básicas. Qual o papel de cada um na constituição de uma rede de atenção à pessoa indígena e qual seria, na visão dos presentes, o papel do psicólogo nessa rede. Isso é um momento muito importante que culmina em 2010 com o lançamento de um livro, que é o livro Psicologia e Povos Indígenas, que traz contribuições muito importantes, onde eu destacaria a participação de diferentes profissionais e a participação de lideranças indígenas. Sempre em nossos eventos havia uma mesa em que estavam ali as lideranças indígenas para apresentar a sua interlocução, o seu entendimento, suas necessidades. Esse livro foi construído por 500 pessoas, porque foram todos os participantes das oficinas. Em 2010 a gente retorna a essas regiões, apresentando o livro, fazendo o lançamento, a distribuição. É um marco importantíssimo, eu diria assim, um divisor de águas fundamental, é a participação da Valdelice Verón, uma líder, uma mulher maravilhosa, guerreira, do povo Guarani Kaiwá, na nossa amostra de 50 anos da psicologia em 2012. Essa homenagem não é só para mim, essa homenagem também são para as pessoas, para os caciques, que tombaram na luta pela sobrevivência, que tombaram na luta pela vida, pela vida do povo indígena Guarani Kaiwá no Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos construindo um diálogo intercultural, um diálogo de conhecimento junto com a psicologia. A partir desse momento a gente entende que a psicologia deve estar ao lado dos povos em luta por território, não só dos povos indígenas, como de todos os povos em luta por território. Se no primeiro momento a gente teve como referência aquelas demandas iniciais dos indígenas aldeados, no decorrer do processo, a gente foi incluindo também as demandas dos indígenas em contexto urbano. Eu como articulador dentro da cidade de São Paulo, percebo que muitas vezes a gente acaba sendo um emigrante dentro do próprio país. É como se você estivesse chegando para um país que não é seu. O CRP nos apoiou na primeira conferência de política indigenista para índios em contexto urbano. Isso é um fator a ser destacado porque no imaginário social o indígena é aquele que está lá na aldeia. Só que existem problemáticas importantíssimas e um número considerável de indígenas em contexto urbano. Existem índios vivendo na cidade em decorrência de muitos processos históricos. Migração, retirada dos territórios tradicionais, perseguição política e muitas outras questões. A partir do momento em que as áreas urbanas vão reconhecendo a presença dos seus indígenas, a questão indígena vai se impondo como uma área necessária para a construção de respostas enquanto políticas públicas, respostas enquanto compromissos ético-políticos. Ainda quando éramos um grupo candidato à gestão do CRP em 2013, nós acho que tomamos, começamos a pensar e a refletir sobre como essa gestão ia tratar ou contribuir para que a psicologia avançasse em relação a essa temática. A gente tinha uma história de produção de algumas contribuições dos conselhos de psicologia em torno da questão racial, mas uma avaliação de que essa temática era tratada de forma pontual. Naquele momento, em diálogo com o movimento negro, em diálogo com um grupo de psicólogas e psicólogos negros que vinham tratando também dessa temática, que tratam historicamente dessa temática, fomos discutir com eles o que era preciso para avançar e o que eles falavam para nós naquele momento era da necessidade de a gente tratar dessa temática de uma forma mais estrutural e o reconhecimento do racismo como uma questão importante na estruturação das desigualdades que se constituem na sociedade brasileira. Então, éramos provocados a pensar que se nós não parássemos para identificar e refletir sobre o racismo que está presente na própria instituição, nas nossas práticas, nos modos de pensar, etc. Nós também não poderíamos avançar na direção de ter um projeto para psicologia que pudesse se comprometer com o combate ao racismo. Essa gestão assume que a psicologia é uma ciência racista, essa gestão assume que o Conselho de Psicologia é uma entidade que pratica o racismo institucional. E a partir do momento em que assume isso, aceita olhar para si mesma e ver como é que se enfrenta esse fenômeno. Porque ele existe e até então sempre foi muito melindroso falar disso. Era preciso a gente reconhecer na própria entidade, nas práticas das entidades, as marcas e as expressões do racismo que historicamente se constitui na nossa sociedade. Então, se compromete a enfrentar isso que acontece no dia a dia, nas relações, nas práticas, nas normas. Eu acho que os conselhos, eles são forçados a assumirem isso na medida em que a nossa militância história histórica vem dizendo para os psicólogos e para as categorias que a psicologia precisa mudar o seu olhar, a sua orientação e sua atuação. Em 2013, na época das eleições para o Conselho, uma das chapas sentiu a necessidade de ter na sua composição alguém que discutisse raça e não tinha nenhuma pessoa negra compondo a chapa. Era fundamental que este grupo também pudesse ser composto, também pudesse na sua composição ter psicólogas ou psicólogos negros. Naquele momento nós conseguimos, então pudemos que esse grupo indicasse uma pessoa para compor a nossa plenária. E indicamos o nome do Jônatas, Jônatas Salatiel. Esse grupo ganhou as eleições, então o Jônatas passa a fazer parte do Conselho como um conselheiro negro dessa gestão. O Jônatas fez com que a questão racial fosse uma questão de todos os conselheiros. E ao mesmo tempo ele foi um conselheiro que cuidou de todas as pautas. Junto com outras pessoas que tiveram compromisso com a temática, o Jônatas sempre defendia que todas as ações deveriam dialogar, deveriam transversalizar a raça. Ele não estava lá para tratar só da questão racial, ele estava lá para tratar das demandas do Conselho como um todo. Mas a sua presença, e isso é muito importante, e acho que as políticas afirmativas são fundamentais por isso. A presença de um conselheiro negro na constituição da plenária nos pauta essa questão, nos torna visível essa questão. O Jônatas, um pouco depois que assumiu como conselheiro, foi diagnosticado com câncer de intestino. Enquanto pôde, enfrentou essa doença. E ele cuidou dessa missão que ele recebeu. E às vezes até bem demais e deixando de lado o cuidado pessoal. mesmo quando ele estava no hospital, a gente ia visitar, ele queria saber como estavam as ações e de lá muitas vezes, inclusive, continuava dando orientações. Essa presença do Jônatas no nosso grupo trouxe para o Conselho uma necessidade de compromisso ainda maior do que a vontade individual de cada uma das pessoas que participavam dessa gestão. para o nosso grupo, uma disposição, uma motivação para honrar aquilo que ele estava fazendo. A gente perdeu o Jônatas, mas o Jônatas deixou muitos outros e outras. O Márcio, a Clélia, a Ivani, o Emiliano, para falar, nomear alguns desses parceiros que assumiram seguir essa trajetória. Sabe aquele tipo de amigo que liga no meio da tarde? Aí você fica pensando, tá, ele vai falar de alguma reunião, de alguma questão e de repente ele fala, eu liguei só para ver se você está bem. Você está bem? E esse estilo do Jônatas, essa forma generosa, doce, firme, ele emprestou para o grupo. Penso que esse grupo tem muito do Jônatas. Ao lado de vários núcleos temáticos que trabalham temáticas como a educação, a saúde, o trabalho, sexualidade e gênero, nós decidimos constituir um núcleo que chamamos núcleo Terra, Raça e Etnia. Com a ideia de ter então um coletivo de gestores, conselheiros e colaboradores do CRP de São Paulo especialmente voltado a essa temática e que pudesse não só promover ações em relação à questão racial mas provocar os outros coletivos e outros núcleos do CRP a trabalhar essa questão. era a gente poder não só tratar da questão racial como uma questão ao lado das outras questões da psicologia mas tratar o racismo como uma questão transversal a todas as questões da psicologia, a todas as questões que em sendo questões que preocupam a sociedade devem preocupar também a psicologia. Nós estamos aqui numa grande maioria para poder fazer frente, para poder buscar mudanças e os indígenas também o fazem, mas eles não chegam a um milhão num país que tem mais de 200 milhões de pessoas. Tem grupos como os Kamayorá, por exemplo, são 400 pessoas, né, quer dizer, são grupos que têm a sua cultura totalmente preservada e um grupo muito pequeno, que conflitua com outros grupos indígenas então não há humanidade indígena, né. Então o nascimento do núcleo foi um entendimento pelo CRP a São Paulo de que isso é preciso cuidar também dessas convergências juntamente com essas diferenças e de maneira absolutamente central, e é muito importante ressaltar isso em diálogo direto, ombreado com os movimentos sociais tanto os movimentos sociais indígenas, quanto os movimentos sociais do campo e o movimento negro de maneira geral. E talvez seja este lugar que nós ocupamos uma possibilidade de manutenção do diálogo existente entre a ciência e essas diferentes culturas. Uma psicologia que quer trabalhar e quer contribuir com a garantia de direitos à população indígena e que quer garantir também à população negra essa garantia de direitos no horizonte de uma sociedade igualitária, democrática precisa reconhecer especificidades desses dois campos. E o CRP de São Paulo, por exemplo, tem feito campanhas em discussões novas a gente vinha discutindo o aspecto clínico por muito tempo a gente fez algumas discussões no campo do debate sobre a violência policial a gente fez algumas discussões sobre atuação de profissionais em áreas e essa temática como horizonte para fazer com que a gente efetivamente enfrente esse fenômeno que traz problemas para todos brancos, negros, indígenas, enfim, todos nós. E agora nós temos uma outra fase, um aprofundamento desse momento um aprofundamento dessa fase inicial que é o entendimento das organizações e dos movimentos indígenas como parceiros direto da psicologia numa construção mais igualitária, mais horizontal de quem tentar criar referências e campo para a atuação do psicólogo A psicologia, na perspectiva do conselho, do trabalho que a gente vem fazendo é uma psicologia que se alia aos direitos humanos e às lutas ético-políticas de todo e qualquer grupo em desvantagem social Nós tínhamos recém lançado um livro que chamava Verdade Revolucionária e que era um livro onde a psicologia também reconhecia a necessidade do direito à história, à memória e com isso denunciava os impactos da violência de Estado e pretendíamos então seguir com a violência de Estado como um tema importante, um tema central da nossa então campanha de direitos humanos que vai trabalhar a violência de Estado nas suas várias formas pegando as instituições que reproduzem violência de Estado pegando diferentes práticas de cuidado que promovidas, na verdade, reproduzem violência de Estado Antes de nós lançarmos a campanha de direitos humanos nós fizemos debates sobre a questão do genocídio da população negra esse debate, inclusive, resulta em um caderno temático que é lançado ainda no início da gestão que dispara o tema e quando então nós lançamos, um ano e pouco depois, a campanha ela já tinha um acúmulo dessa discussão que foi essencial para a constituição, para o alinhamento da campanha neste momento Vamos também construindo ao longo da gestão ações em parceria com a Ampsinep que é a Associação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negros realizamos um evento histórico no Conselho em apoio à Ampsinep um evento muito cheio que discutia racismo, homofobia um evento que as pessoas não cabiam no auditório então elas estavam na recepção assistindo pelo computador o evento que estava acontecendo ali embaixo e que para nós foi algo muito significativo porque a nossa sociedade, a categoria, tende a não aderir à discussão da temática sobre a questão racial e a gente tem percebido cada vez mais um envolvimento da categoria quando nós pautamos a temática racial Um deles que eu gostaria de destacar foi um evento que realizamos no final do ano passado em agosto chamado Discriminações e Sofrimento Psíquico trazendo o link do racismo, da homofobia e do sexismo na vida das pessoas foi um evento que teve muito sucesso, uma grande participação da categoria, da sociedade e dos estudantes a partir desse evento, alguns estudantes começaram a se organizar para cobrar das suas instituições de ensino alguma disciplina que faça essa discussão Nos nossos encontros, já ocorreu de recebermos estudantes de algumas universidades que estão concluindo a graduação em psicologia e percebem o racismo dentro do atendimento, quando elas vão estagiar e se sentem desamparados por não ter teoria que ampare, que discuta Quando nós pensamos em formar psicólogos para lidar com essa realidade complexa que é a realidade brasileira nós temos que ver que para falar das questões indígenas, das questões africanas nós temos poucas pessoas preparadas para isso nós temos que incentivar um preparo de agentes capazes de realizar essa tarefa Uma mulher estava sendo atendida por um estagiário de psicologia e ela chega a relatar para ele olha, eu não consigo falar do meu racismo para você porque você é um homem branco Quando essa situação, esse relato foi levado para a sala de aula para discutir com professores, entender como que poderia proceder esse atendimento o professor teve uma análise dizendo que quem era racista era a moça a mulher negra que não conseguia conversar com um estagiário de psicologia branco Ouvindo isso em sala de aula, essas alunas vêm até a gente e falam vem pedir ajuda, olha, a gente está vendo que não está certo eu sinto que não é legal, mas eu não consigo dizer o porquê Então, levamos para a sala de aula uma discussão que diz que a pessoa que não consegue falar do racismo para uma pessoa branca ela está denunciando um grau de sofrimento tão amplo que faz com que ela congele, que ela não consiga mais interagir com as pessoas e isso não necessariamente significa que essa pessoa seja racista Quer dizer, não é que você tem que ter um teste psicológico específico uma entrevista específica para os negros é que você tem que prestar atenção que você está numa sociedade racista então, o profissional tem que prestar atenção sabendo que o viés racial está sempre presente lá e cá Essa é a diferença, entendeu? Não é que você tem que ficar montando programas específicos para negros porque isso seria colocar o negro numa condição de um sujeito que precisa de algo específico para ele Não! Ele precisa ser tratado como sujeito, como sujeito de direito e como sujeito que não quer mais ser violado ou violentado O psicólogo não precisa reinventar a roda O que essas populações, no caso a população negra, precisa é de escuta É ser sensível, é ter escuta, é ler Ler é preciso formação, é preciso conhecer a história A ferramenta mais importante que o psicólogo tem na sua formação e isso ele tem na sua formação, que é a escuta ativa Como é que eu escuto essa pessoa que está na minha frente? Que interesse eu tenho por ela? E que possibilidades a partir deste interesse e do meu desconhecimento de quem é este outro de construir uma relação que me permita dialogar com ele? Ou seja, não se trata do psicólogo fazer pelos indígenas mas de se colocar ao lado dos indígenas como um apoiador e um estimulador um fortalecedor, um catalisador de processos que sejam autenticamente daqueles coletivos Entendendo que aquele grupo, que aquela pessoa é radicalmente diferente de mim e que isso deve despertar no psicólogo o interesse por conhecer isso Se não houver esse interesse, é quase que impossível uma intervenção que preserve os direitos e que reconheça a riqueza que está presente ali Essa eu acho que é uma das coisas mais bonitas e mais difíceis da gente conseguir fazer nessa interlocução com os povos indígenas, com os grupos raciais que convivem na sociedade brasileira A importância de nós vermos e sermos humildes no sentido de aceitarmos a nossa ignorância Atender e acolher faz parte da nossa obrigação enquanto profissionais, faz parte da nossa prática profissional Precisamos reconhecer que o sofrimento humano, ele independe da cor da pele A gente termina a gestão de verdade, com muitos colaboradores, com muita gente transitando nessa gestão do Conselho que são psicólogas e psicólogos negros, que são parceiros, que são identificados com esse projeto que fizeram essa gestão, que estiveram junto em diferentes momentos E isso é muito bacana, é muito bom, acho que a gente vai para um outro momento agora com esse acúmulo Acho que a garantia de que essa porta continue aberta, nessa construção constante, importantíssima que o sistema Conselhos, e no caso CRP São Paulo, tem feito na interlocução entre essas sociedades, entre esses saberes Isso é o que a gente tem como ideal e como mote, que esse não seja um projeto de uma ou outra gestão Mas que esse seja um projeto da psicologia No século XXI, a psicologia, enquanto ciência, enquanto profissão, joga um papel decisivo para a promoção da igualdade étnico-racial E nós esperamos que no próximo Congresso Nacional da Psicologia, como resultado dessa trajetória que nós fizemos no Conselho, essa temática apareça de forma mais contundente apontando os projetos que devem as novas gestões do Conselho encabeçar, levar adiante, produzir, fazer avançar Qual é o nosso lugar para tornar o Brasil um país mais democrático, um país para todos, de verdade? Então, a psicologia tem um lugar, tem sim um lugar e a gente precisa construir juntos, juntas, este lugar Agora, cabe a gente, profissional de psicologia, pensar o que faremos com isso? Como que vamos adequar a nossa prática profissional, os instrumentos que nós temos, o conhecimento desenvolvido para que as relações entre pessoas brancas, negras, indígenas, sejam revistas dentro dessa sociedade e seja superada toda essa violência histórica que nos tem acontecido Outro dia eu vi um meme no Facebook muito emocionante Diz assim, que no Brasil todo mundo tem sangue de índio Alguns nas mãos, outros nas veias e outros na alma Qual o seu? E nesse caminho nós vamos encontrando pessoas sensíveis, pessoas comprometidas com a mudança, com a democracia, com um país que possa acolher a todos e com isso a gente vai também conseguindo com que a psicologia e os conselhos regionais de psicologia possam incorporar o enfrentamento ao racismo como uma causa que também é deles Música 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 Música